Oi gente, aqui é a Ana, seja muito bem vindo aqui no canal se você é novo, se você estiver de casa, puxa pra cadeira, senta aí, porque hoje a gente vai falar de um livro, tipo assim, eu tô falando do que? Eu tô falando de Sorcery of Thorns, da Margaret Rogerson, esse livro já foi traduzido aqui do Brasil pela Literalize, eu não sei como é que ficou a edição, mas eu sei que o nome ficou como Feitiço dos Espinhos, então vamos lá, esse é um livro de fantasia único, isso, ele não tem mais livros. E é isso, é, é esto, olha, tá, vamos por partes então, livro conta a história da Elisabeth Scrivener, ela é uma garota, é órfã, que cresceu dentro dessa grande biblioteca, existem várias pelo reino, e ela cresceu dentro dessa, ela foi acolhida pela diretora, e agora ela é estudante pra se tornar uma guardiã dessa biblioteca. Mas Ana Carol, por que uma biblioteca vai precisar de guardiões? Então, é aí que a história começa a acontecer, porque essas bibliotecas, assim, essas grandes bibliotecas, que em inglês é called Great Libraries, elas abrigam os tais dos Grimores, que são o que? São livros mágicos, não livros mágicos que você abre e sai uma flor, são livros mágicos que contém feitiços perigosos, e enfim, então eles, eles falam, eles, assim, falam em pensamento, né, obviamente. Cada um tem uma característica, tem uns que são feitos de, sei lá, de folhas, outros são feitos de penas e plumas, então, assim, é uma coisa bem visual a respeito disso. E, inclusive, nessa biblioteca que ela tá, existem os Grimores. Questão é, dependendo de questões externas, exteriores, que não dependem dos Grimores, eles acabam se transformando nos Malefics, que são, eles se transformam em monstros, basicamente. Então, um belo dia, um desses Grimores, que, inclusive, eles são categorizados de um, acho que de um a sete, ou de um a oito, não me lembro agora a denominação, mas eles são, é, definidos por ordem de perigo. Então, um deles, um belo dia, você transforma em um monstro, e acontece uma treta aí, pessoas são assassinadas e, enfim, problema é, A Elizabeth é dada como suspeita disso, dessa questão toda. Então, ela quer se provar inocente, e ela sai nessa jornada pra, de fato, descobrir quem que planejou tudo o que tá acontecendo e o que aconteceu. Então, é nesse momento em que o caminho dela se cruza com o do Nathaniel. Fato, é, a Elizabeth cresceu, dentro dessa, dessa livraria de novo, dentro dessa biblioteca, com um tipo de conhecimento a respeito dos feiticeiros, que é o que o Nathaniel é, é, uma, uma maneira muito encaixotada de julgamento que ela criou dele, um preconceito mesmo. Que eles eram seres malignos, que, é, a magia deles provinha do mal e tudo mais, o que, nessa questão, é verdadeiro, porque, vou explicar, os feiticeiros, pra eles conseguirem esse poder que eles têm, eles precisam fazer um pacto com demônios. Então, eles cedem alguma coisa pros demônios, os demônios, é, se ligam neles e fornecem, fornecem de novo o poder. É, nesse caso, o Nathaniel tem um demônio, que é o Silas, que a gente conhece, a gente é apresentado ao Silas. E, e o Silas, justamente por eles terem esse pacto, eles, é, o Silas acaba servindo, certa forma, o, o Nate. Digo isso desse preconceito que ela tem, porque quando ela conhece o Nathaniel, ela enche a cabeça dela de preconceitos mesmo, de ideias que foram colocadas na cabeça dela a respeito de feiticeiros, que ele trata com a maior ironia do planeta. Porque, quando eles se conhecem, ela fala, ah, você vai beber o meu sangue, ah, você não sei o que, não sei o que. E o Nate, ele é um personagem incrível, justamente porque ele é muito ácido, ele é muito cheio de si, e ele é muito sarcástico, muito irônico, e eu acho que isso que deixa a história um pouco mais leve. Porque, quando ela fala sobre isso com ele, ela fala, ah, não se aproxime, por exemplo, né, não se aproxime, você vai, é, sei lá, arrancar os meus olhos, só que, e, 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 ele, ele ouve isso, e ele fala, não, realmente, eu vou beber o sangue das virgens, e não sei o que. Então, assim, ele, ele não tá ali pra, pra falar, ah, não, não, não é assim que funciona. Obviamente que algumas horas ele explica, sim, pra ela, mas a grande maioria das vezes, ele tá ali cheio de sarcasmo, com os comentários super ácidos, assim, então, enfim, os caminhos dele já acabam se cruzando ali. Quem que é o Silas? Silas, então, ele é o demônio do Nate, que fornece o poder para o Nate, e ele foi passado de geração em geração pela família Thorne, que é o nome do Nathaniel, é Nathaniel Thorne. Então, é, quando um parente morria, o próximo, o herdeiro ia lá, fazia o pacto, e falava, olha, fulano, entendeu? Então, nesse caso, eles criaram esse laço muito longo, porque o Silas era do pai, do Nate, tudo mais, então, ele tinha esse pacto, tudo mais. E a história se desenrola de uma forma, que você, eu cheguei no final desse livro, e eu fiquei, mano, como que essa mulher desenvolveu tudo isso de história dentro de um livro só? Porque ele tem o material de, sei lá, uma trilogia, sabe? A gente consegue, mano, socorro. Foi uma leitura, assim, muito desafiadora, porque, como eu disse, é meu primeiro high fantasy em inglês, mas, ainda assim, eu amei a história, eu amei muito. Eu achei a Elisabeth uma personagem incrível, ela é, sim, desenvolvida na história, porque, quando a gente pensa, né, um livro único, a gente pensa, ah, vai ser um universo muito mal desenvolvido, vai ser personagem superficial, e não. Eu acho que, assim, na questão de desenvolvimento de mundo, ela entrega o suficiente, o que a gente precisa saber, sabe? Ela não fica se enrolando, fazendo vários tipos de comentário. Não, ela vai direto ao ponto, ela dá a informação que a gente precisa, e eu, particularmente, não me senti perdida enquanto a história se desenrolava. E eu amei a Elisabeth, porque ela, apesar de ser muito ingênua na primeira metade do livro, é porque é justificável, ela cresceu ali, naquele lugar, e ela não teve muito contato com o mundo exterior. Então, ela não conseguiu quebrar paradigmas, e é o que acontece justamente quando ela sai. O que eu mais gostei também é que a história, o livro, ele não é sobre, não é aquela questão, tipo assim, meio Sarah J. Maes da vida, em que ela pega, faz cinco capítulos só de introdução, só pra explicar do mundo e de denominações, e enfim, ela não faz isso. Ela coloca as informações conforme o livro vai passando. Não fica essa divisão de ambientação e história. Eu acho que ela fez isso de uma maneira impecável, fluida pra caramba. A gente ia recebendo as informações enquanto a história se desenrolava, e não ficou aquela coisa do começo ser maçante e da história só acontecer nas últimas dez páginas, sabe? Foi uma coisa muito bem desenvolvida. A gente percebe, a gente tem consciência de todo o caminho que a Elisabeth tem que percorrer pra chegar no que acontece no final. Então, não ficou aquela coisa... dividida, sabe? Esse livro me lembrou alguns desenvolvimentos de romance, como o do Ceifador, porque, obviamente, o foco principal não vai ser o casal, não vai ser isso, sabe? Não é um livro de romance. Me lembrou também de Tons de Magia, porque o que importa nesses livros é a história, é como que tudo culminou pra aquilo ali. Então, o romance é só o que tá acontecendo algo externo. Mas, obviamente, tem sim cenas bonitinhas, tem um desenvolvimento de romance, só que ele não é o palco, ele não é o palco principal da narrativa. Então, eu tinha sim expectativas, porque quando foi anunciado o lançamento aqui no Brasil, eu lembro que o povo ficou assim, e tudo mais. Então, eu criei sim expectativas e todas foram atendidas. Tudo foi superado. E eu ainda não consigo entender como que essa mulher desenvolveu tudo desse livro em um livro só. Sério, se ela quiser pegar, sentar e escrever mais dois, três, eu vou falar, olha, obrigada, eu aceito. Porque eu não, eu preciso de mais coisa, entendeu? Eu preciso de mais história. E eu tô muito contente com a maneira que esse livro foi finalizado. Ela não decepcionou em nada. Ela conseguiu dar muita informação e ela conseguiu impressionar no final ainda. Então, ela fez tudo. Essa Margaret, ela é brincalhona desse jeito, sabe? Eu amei esse livro. E se você tem interesse em ler uma fantasia única, você não vai ter que comprar 70 livros, Eu recomendo muito Feitiço dos Espinhos, sério. Esse livro merece muito mais hype. Ele merece muito mais visibilidade, porque é incrível. E temos personagens LGBT. Eu não lembrei de falar isso, mas temos. E impecável. Impecável. É, sério. Eu quero os outros livros da autora, porque eu me encantei muito pela escrita dela. E eu só queria deixar um highlight aqui sobre a dedicatória desse livro. Eu postei nos meus dois Instagram, no pessoal e no book Instagram. Eu não sei como é que ficou traduzido pro português, então eu vou traduzir literalmente do inglês aqui. É uma linha só, é coisa besta. Mas assim, ela me tocou, sabe? Quando eu li essa dedicatória, eu soube que eu ia gostar desse livro. Que é o seguinte. Para todas as garotas que se encontraram nos livros. É disso que eu tô falando, sabe? A qualidade, o sabor, entendeu? Eu amei muito. Eu amei... Ai, esse livro é tudo. Então agora, vamos pra parte dos spoilers. Se você não leu esse livro, por favor, não avança. Porque vai ter spoilers pra quem já leu e quer conversar comigo sobre algumas partes. Então pra você que vai ficar por aqui, mil beijos. Vai ler, vai ler esse livro, porque ele tá tudo na carreira. Ok. O meu casal. Eu sei que ele não foi o foco principal, mas assim... Eu amei a química do Nate com a Lisa. Eu amei muito. O que eu achei mais incrível foi porque, tipo assim... A gente é recebido com aquela informação de que ela não... Ela é imune aos encantamentos e tal. E a gente fica, tá, mas por que de achos, né? Só que, mano... Eu amei a explicação que ela deu. Eu amei o fato dela ter se tornado parte da biblioteca, entendeu? Desde criança, ela teve essa outra sensibilidade. Ela teve esse outro contato com os livros. Tanto que ela conversa com eles, entendeu? Eu achei isso impecável. Sério, eu não tava pronta. Eu não esperava esse tipo de informação. Eu não esperava esse tipo de justificativa que a autora deu. E eu fiquei chocada. Eu achei essa personagem impecável. Porque ao mesmo tempo de que ela é ingênua. E, ai, temos que fazer tudo certo. E, ai, feiticeiros falando mal. Ela é forte pra um caramba, sabe? A diretora lá, morta. E ela indo caçar o Grimor. Ela indo caçar o monstrão. É isso que eu preciso, entendeu? É esse tipo de personagem que eu preciso na minha vida. Sério, eu achei essa personagem forte pra caramba. Impecável, impecável. Gente, ela indo... Mano, a relação dela com o Silas, pra mim, aquilo ali foi tudo. Porque apesar dele ser um demônio. Apesar dele ter aparecido várias vezes como a consciência... Com a consciência normal dele. Que ele fala, ai, vou matar todos vocês. É isso que eu quero, enfim. Eu achei a relação deles dois perfeita. Eu amei o Silas. Ele é o meu protegido, entendeu? Nada de ruim tem que acontecer com ele. O que eu mais achei incrível do Silas... É porque ele é todo silencioso, todo na dele ali. Só que ele conseguiu ler entre os dois, sabe? Ele conseguiu ler as entrelinhas. Ele conseguiu perceber que o Nate tava começando a se abrir. Que ele se importava sim com a Elizabeth. Entendeu? Então, assim... O Silas, ele fez tudo nesse livro. Uma coisa que eu achei bem interessante é que as cenas que envolviam aquele espelho mágico me lembraram muito de Bela e a Fera. E a partir desse momento que eu relacionei isso, eu tentei pensar Mas será que é uma releitura de Bela e a Fera? Porque tem biblioteca. Tem monstros. Obviamente que ela não fica com os monstros no final. E tem esse espelho. Mas eu percebi que... Eu acho que não é não, sabe? Eu acho que não. Porque o Nate sendo feiticeiro talvez seja considerado um monstro. Mas pera. Ele fica sem poder no final. Então quer dizer que o feitiço se... Ok. Eu acho que é sim uma releitura de Bela e a Fera. As conclusões no meio do vídeo. Uma coisa que eu não esperava é que a gente fosse descobrir que o... Alistair. 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 Acho que é Alistair porque... Alistair é de Corrente de Ouro. E não é que a gente descobre que o Alistair é de fato o vilão da história. E que ele enfeitiça. Ele enfeitiça o Nate. Pra ele levar a Elizabeth lá pro jardim. Pro quintal lá. E ele se beija e eu pensei. Pronto. É isso. É o meu casal. Só que a gente descobre que ele tava enfeitiçado. Eu fiquei tipo... Ah. Mas ainda assim. Eu acho que... O final compensou a entrega de romance. Sabe? Ai meu Deus do céu. As cenas de batalha. Mano. Eu consigo imaginar perfeitamente a Elizabeth correndo. Com a espada. Seus filhos da mãe. Vocês tão matando todo mundo. Eu consigo imaginar perfeitamente isso. E a Elizabeth já falei. Ela é uma personagem impecável. E uma coisa. O Nate me lembrou muito o Will Hirondale. Me lembrou muito o meu marido Will. É... Pela acidez. Pelo jeitão de... Meio convencido. Assim sabe? Bem Hirondale. Sabe? Ele me lembrou muito. Ele. E eu gostei muito disso. Ora. O que me deixou rendida a esse livro. Que eu fechei. Eu terminei ele. E eu fechei e falei. Pronto. É isso. Impecável. Aplaudi. Foi a cena final. Porque a gente termina daquela maneira lá. O Silas indo pro além. É... O Nate perdendo o poder dele. Tudo mais. Só que aí a gente recebe aquela última cena. Ai meu Deus do céu. E que a Elizabeth... Ela fala. Ai a gente já tentou várias vezes ressuscitar o Silas e tudo mais. Porque ele tem aquele outro nome dele lá. E eu fiquei. Ah. Ok. Tentaram chamar por esse nome verdadeiro. E aí ela pega e tenta chamar pelo... Só pelo... Só por Silas. E aí ele responde. Mano. Eu sabia. Eu sabia. Olha. Arrepia tudo. Eu sabia. Eu tô rendida a essa história. Porque ela é muito impecável. E eu tô apaixonada por esse personagem. E assim. Eu vou... Eu quero fanfics. Entendeu? Eu quero uma continuação. Só falando que deu tudo certo. Que o Nate e a Elizabeth ficaram juntos. Que o Silas voltou. Entendeu? É isso que eu preciso. É isso. Então é isso gente. Se você gostou desse livro. Por favor me conta o que você achou aqui nos comentários. Por favor. Eu preciso de pessoas pra conversar sobre esse livro. Tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou deixa o seu like. Se inscreve aqui embaixo. E comenta qual sua opinião respeita esse livro. Porque ele precisa de muito mais hype. Então é isso gente. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.